E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você que, por favor, se não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí. Aproveita e já deixa um comentário pra fazer esse corte chegar o mais longe possível, tá ligado? Eu preciso muito de você pra me dar essa moral. E aí, irmão? Alessandro, parece que invadiram a conta do iCloud e do filho do Biden. E vazaram fotos e vídeos. Hum, provavelmente de aniversários e escritório e ele trabalhando, só pode ser isso. Não estava trabalhando. Não estava trabalhando? Estava fazendo bobice. Antes, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo do canal aqui, o podcast CLT. Não! Gostei muito desse nome aqui. E o podcast CLT não, o podcast que traz pra você grandes convidados aí que são empreendedores aqui de internet, como você pode ver aqui em inúmeros vídeos. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal CLT não, mas olha só, quando é parceiro novo, o que a gente faz? Vem aqui no inscrever-se, ó. Ativa todas as notificações aqui pra você ficar a par de tudo que o canal está postando. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o podcast CLT não? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Tem gente que falou que ele estava fazendo marmotardes. Não, estava. O Alessandro falou que tem vídeo, pode dar pra passar o vídeo, Alessandro? Não, tem um que dá pra passar de boa. Tem um que dá pra passar, o resto não. O resto não dá, não. Ó, essa matéria aqui é da Gazeta Brasil. Título. Conta de iCloud de Hunter Biden é invadida por hackers. Por hackers, na verdade, né? O conteúdo supostamente retirado do iPhone de Hunter Biden, filho de Joe Biden, começou a aparecer no quadro de imagens. É 4chan, é isso, Alessandro? 4chan. 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 No fim de semana. O grupo, que o Alessandro disse que é tipo uns anônimos, né? É tipo anônimos. Tipo anônimos. Tipo anônimos. O grupo alega ter decifrado a senha que o filho do presidente dos Estados Unidos usou para a conta backup do iCloud. As primeiras postagens começaram a aparecer na noite de sábado. Logo depois, os administradores do fórum 4chan começaram a remover tópicos contendo material do suposto tesouro, incluindo fotos e vídeos. O Alessandro disse que tem um vídeo aí que dá para mostrar. Dizem que quem mandou foi o FBI. Ó, na manhã da segunda-feira, os críticos do presidente Joe Biden conseguiram colocar o 4chan, o Hunter Biden e a hashtag Biden Crime Family no Twitter. Isso. Aí parece que o filho do Trump... Esse aqui dá para mostrar? Imagine... Não sei. É que esse aqui tem umas moçoilas. Não, só o pessoal que está trabalhando para um futuro melhor. Imagine a cobertura... Imagine a cobertura se fosse eu. Isso quem falou foi o filho do Trump. O filho do Trump. Compartilhando o vídeo... Aqui, ó. Também não é nenhum inocente. Também não é nenhum inocente. Supostamente mostrando o Hunter Biden falando sobre crack com uma prostituta. É. Porque assim, vamos combinar. Uma prostituta. Vamos combinar também. Os filhos do Trump também não são coisa que se cheire também, não. Não são flor que se cheire. Que quer me enganar? É o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado. Porque o Trump também é putão. Eu duvido que essa putíssima passou para os filhos. É uma bosta que só vão ter coisas bacanas. Vamos ver, ó. Tem algumas imagens. Tem algumas imagens que a gente consegue ver. Outras que não tem como mostrar. Certo? Porque são imagens assim, já de cunho esquisito. Mas tem esse aqui, por exemplo, ó. Que a gente pode deixar rodando aqui. Eu não vou deixar rodando com som, porque eu não quero... Eu não quero o Yutoba me enchendo... Pra quem não sabe, isso daqui são cubos de açúcar. Cubos de açúcar? É, cubos de açúcar, sabe? Aqueles que o pessoal daqui da Luz gosta de usar. Entendeu? São cubos de açúcar. Ah, cubos de açúcar. É, pra adoçar o café. Sabe? Quando você tem um cafezinho aqui, ó. Ele filmou aqui as gramas. Ele tá... Se eu pudesse botar o áudio, mas não posso. Ele está debatendo aqui o peso com a... Que veio menos. Não, ele está trocando ideia com a... Sabe essas garotas que aliviam a pressão? Entendeu? Ele tava com uma dessas. Com mulheres que aliviam a pressão. Entendeu? E aí tem esse daqui também, que é o mesmo. Mas tem outros bons aqui também, ó. Tem esse. Cadê? 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 Tem um aqui também. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é legal. E ele filma tudo, né? Não, porque... Mano, quando é que ele ia adivinhar que iam hackear o fim do presidente, mano? O fim do presida. Aliado? Não, porque assim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito e tal. Eu já acho errado, porque assim... Sabe? Todo mundo tem que pagar a conta. Todo mundo tem conta pra pagar. Certo? E aí você faz o que for preciso, né, mano? Na hora de... Entendeu? Nada com nada agora, hein, Alessandra? Faz o que for preciso. Tá com a pressão. Você tem uma pressão, tipo uma espinha, dentro de você, uma espinha emocional. Tem mulheres que, sei lá, espremem essa espinha. É tipo isso. Entendeu? E ele era adepto dessas mulheres. Olha lá. Chique! O que será que ele vai fazer? O que é isso, gente? E ele era doidão, hein? O cara é muito louco. Doidão, 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 doidão. Só doidão. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? Vou até tirar daqui. O cara é muito louco. Sabe o que eu acho engraçado? Nesse exato momento, nesse exato momento que está acontecendo isso, que assim, pela mídia americana já está saindo. Assim, não teve como esconder da mídia americana, tá ligado? E eu, como sigo uma pá de gringo, eu já estou sabendo dessa história. Pessoal, o cara é vida louca. O cara é vida louca, tá ligado? Nossa, gente. Hackeia o do Trump também, que você vai encontrar coisas que falam. O Trump é o Trump, cara. O Trump é o Trump. O Trump é o Trump. O Trump que ensinou os rappers a fazerem umas festas com putaria, tá ligado? Os rappers nem sabiam disso. E eu não estou zoando. Tem uns rappers que tem os caras literalmente falando isso, tá ligado? Só que assim, nesse exato momento está acontecendo isso, e está acontecendo o bicho pegando lá no Sri Lanka. Você está vendo alguém daqui falar alguma coisa? Não, vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá no Sri Lanka, tá ligado? Porque no Sri Lanka o pessoal está, mano, Sri Lanka. Tá ligado? Aqui, ó. Não, antes de você achar isso do Sri Lanka, aqui na própria reportagem eles falam, embora descrito por seu pai como um cara mais inteligente que conheço, Hunter Biden tem um histórico conturbado com o de drogas. Na semana passada, o tabloide britânico The Mail publicou vídeos de Hunter bebendo e fumando crack enquanto estava em reabilitação de drogas. Pois é, não é? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é no Sri Lanka. No Sri Lanka, filha, ouvir? Tá louco. No Sri Lanka os caras falam assim, mano, quer saber de uma coisa? Chega desse governo do caralho, aí tirou os caras na marra, tio. Tirou os caras na marra, tá aqui, ó. Aqui é os caras invadindo já a piscina, ó. Mas essa cena aqui é de boa, ó. O cara invadindo a piscina. Eu quero achar aqui é os caras invadindo o local, ó. Nossa. Olha isso. Nossa. Olha isso. E os caras falando de Capitólio aqui esses dias no Brasil, ó. Olha isso aqui, ó. Todo mundo, cara. Ó, 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 ó. Os caras cercaram e falaram, mano, agora é nossa porra. Tomou tudo, ó. Nossa, parece... Tomou. O The Alphedad. Tomou, tomou o bang e falou, mano, olha aí, ó. Nossa, dentro do Palácio Presidencial. Olha lá, ó. Agora imagina, mano, o quanto o seu país tem que estar na bosta a ponto do povo inteiro falar assim, mano, quer saber? Já era. Já era. Aí, ó. Mas você não ouve um nada. Você não ouve um nada. Você não ouve um nada sobre essa história. Você não ouve um nada da mídia tradicional. Nada. É tipo assim, mano, nem toca. Nem toca nesse assunto, porque a gente... Tá ligado? Mas sabe o que eu achei engraçado? Tinha uns mano de esquerda, só que o governo do Sri Lanka era um governo de esquerda, meio ditatorial. Só que tinha uns caras falando assim, é, tá vendo? Depois eles falam que a gente tem que tirar o presidente só pelo voto. O pessoal do Sri Lanka está ensinando. Não, nego, não sei se você ouviu essa reportagem direito, viu? Seu danadinho. Esse governo era justamente o de esquerda, que os caras foram lá e metem o pé na bunda do cara. Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music, o canal que faz você relaxar, que faz você ficar aí mais tranquilo, dormir cada vez melhor. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Solzinha. Olha só quantos vídeos ela tem aqui pra te fazer relaxar. Link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! Eu sei lá.